Olá galera, tudo bem? Supergando Flybe com mais um vídeo aqui de bem galera mais um vídeo aqui vou mostrar aqui um mod aqui que tá né 2 de abril de 2020 tava funcionando aqui no YouTube encontrei aqui ó do modig generate eu acho que esse cara aqui é brasileiro se você for brasileiro cara esse vídeo aí comenta aí embaixo tá mas é isso aí galera vamos lá reagir né ele fez um mod no WSW 2006 né PS2 WSW20 mod patch part 1 né tá aí ó ó velho ó menu menu ele deixou como botou aqui WSW20 né carregando aqui e press tá pra mim tem como tirar isso aqui mas da hora pra caralho muito foda o start menu né caraca galera aí ó vocês queriam WSW20 né ó tá aqui galera ó ó vocês vocês quiserem né mais notícia acesse link aqui tá se vocês quiserem mais notícia que ela foi perguntando cadê os modos da WSW20 não sei o que cadê o PSW20 né até que eu não não sou nenhum mas 2 de abril aqui 2020 né tem um zinho aqui né vamos lá e acelerou o vídeo tá tá acelerado né aqui pá ele vai mostrar aqui galera vamos ver os superstars agora do do game ó ó ó caraca velho tem cara pra caralho Jay Styles Big Show deixa eu baixar um pouco o braço show Brock Lesa as imagens estão muito boa velho caraca velho tá muito bom esse jogo mano ó velho se trazer aqui eu vou trazer muito pro canal velho Daniel Bryan as imagens de todos 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 do né do da piscar 20 ó caraca é muito bom velho o caraca velho será se ele né aqui tá dizendo galera aqui ó os restos foram os cantos por cento modificado as arenas foram vinte por cento modificado treze por cento quinze de sete por cem por cento nele se você tá muito longe de ser concluído é mais né não basta é né garantir né tentar acreditar o problema não é rico eu achei seu marco tá muito bom velho nós temos ó caraca velho muito bom ter filho do ar nossa velho seu fã eu vou jogar se dançar eu vou trazer seu primeiro atraso no canal muito bom o velho rock né tudo bloqueado vai me sendo que eu jogo de ó tem da idade sobre a idade do caraca velho olha um de fdx vai com o rei mano vai ser Black Batista na imagem é isso cara já mostrou ele vai mostrar lutando aí tá sacanagem vai não é mostrar as arenas ó já arenas já tá ó já tem algumas trabalhadas ó monitor bank next e background aí ó Smack Down já tá trabalhado o hall também eu acho aí ó é isso acabou aqui galera tem outro modo que eu vou mostrar em outros vídeos tá então é isso aí nessa me perguntando cadê os mod tá aqui ó acessa esse canal aqui que você vai tá atualizado sobre todos os modos né tá aqui todos eles modificam para caralho esse cara aqui é é é isso cara né vamos ver esse esperto lança né vou tentar entrar em conta com ele né ver o que aconteceu na vez é isso aí valeu o único que assistiu esse vídeo aqui muito obrigado e é isso aí